Bem-vindos ao Finanças Real, Miss Lady Soares aqui. Esse é o nosso vídeo semanal do desafio das 52 semanas para juntar dinheiro. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre motivação, o que me motiva a manter o foco e chegar ao final das 52 semanas com todos os depósitos feitos e com dinheiro para realizar os meus objetivos. Estamos na terceira semana desse desafio aqui no canal e hoje o depósito será com R$3. Estou fazendo esse desafio com R$1, eu comecei com R$1 e eu estou aplicando todas as semanas no CDB de liquidez diária do Solfisa Direto. O investimento que tem garantia do FGC tem ótima rentabilidade e que se eu quiser resgatar esse dinheiro antes do prazo eu posso. E se você também está fazendo esse desafio, eu sugiro que você faça em uma conta digital ou em uma conta de pagamento. Dessa forma você vai vendo outras alternativas além da poupança para guardar o seu dinheiro e que tenha uma ótima rentabilidade. O que me mantém motivado e que me ajuda a manter o foco para conseguir juntar esse dinheiro nessas 52 semanas são os meus objetivos. Antes de começar esse desafio eu penso por que eu vou deixar de gastar dinheiro hoje e para que esse dinheiro vai me servir daqui a um ano. Porque para mim não faz sentido você deixar de gastar dinheiro hoje se não tiver um bom motivo, uma boa motivação. Precisa ter um bom motivo, uma boa justificativa para guardar esse dinheiro. Já faz algum tempo que eu faço esse desafio, todos os anos, alguns anos eu consegui chegar até o final das 52 semanas com todos os depósitos feitos, mas nem todos os anos eu consegui fazer isso. E o que me motivou a conseguir juntar esse dinheiro nos anos em que eu consegui fazer todos os depósitos, conseguir juntar todos os depósitos, foi o meu motivo. E esse motivo sempre foi construir a minha reserva financeira. Nada me incomoda tanto do que ter um imprevisto e não ter um dinheiro para cobrir esse imprevisto. E quando a gente tem filhos, esses imprevistos eles se tornam muito mais preocupantes. E meu objetivo principal nesse ano para fazer esse desafio continua sendo a minha reserva financeira. E a dica que eu vou passar para vocês nessa semana é sobre a sua motivação. O que te motiva a fazer esse desafio? Qual será a sua motivação para guardar esse dinheiro? Vale mesmo a pena deixar de gastar dinheiro hoje por esse objetivo? Eu sugiro que vocês pensem nisso antes mesmo de começar a economizar esse dinheiro. Me conta aqui nos comentários se você está fazendo esse desafio e qual é a sua motivação hoje para fazer esse desafio. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você tiver chegado até aqui, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.